A gente fala agora de prisão ocorrida aqui na nossa região, um fato ocorrido na cidade de Borda da Mato. Um homem foi preso pela polícia civil depois de agredir e ameaçar com faca a companheira. De acordo com a polícia civil, o homem fez ameaças, na verdade, o homem agrediu a mulher com socos, teria sido essa agressão que ele fez contra ela nesta segunda-feira, e aí a mulher foi para o hospital procurar atendimento. Ele foi até o hospital armado com uma faca para fazer mais ameaças à companheira. Por isso mesmo, a polícia civil já pediu uma prisão preventiva contra este homem para evitar problemas maiores, e aí a justiça acatou o pedido da polícia, foi expedido o mandado de prisão preventiva contra o homem de 26 anos e ele foi preso nesta terça-feira pela polícia civil e encaminhado para a delegacia. Que coisa, hein? Né? Ainda bem que a polícia conseguiu evitar o pior, né? Prender esse homem aí para que ele fique por lá. Agora é torcer que fique um bom tempo por lá e que a mulher consiga as medidas protetivas e que as medidas protetivas sejam cumpridas, né? Porque, infelizmente, a gente já viu diversos casos de que as mulheres têm medidas protetivas, mas o ex fica ali por perto ameaçando ou tem caso de retorno, de relacionamento e acaba no pior. A gente torce para que essa história, é claro, fique só nesse momento aí, que a mulher acabou sendo agredida, foi ameaçada e o homem já foi preso e que essa história acabe por aí. Então, vamos lá.